Navarro, queria saber se no aspecto de aplicação de tipos de treino ou intensidade e carga, ou até mesmo na montagem dos odds, tem diferenças para quem quer ganhar massa ou perder gordura. Porque até onde eu vi, o odd é mesmo para todo mundo com objetivos diferentes. E aí galera, tô aqui de novo pra responder outra pergunta lá que me mandaram no Instagram. E dessa vez do amigo meu, o Williams Jr., já mandou já tem uns dias e eu tô respondendo agora, desculpa a demora. Mas a pergunta é a seguinte, vocês viram aí no começo. A dúvida dele é saber como, de acordo com a intensidade, com a carga, com todos os parâmetros que a gente usa para montar um treino de crossfit e na montagem dos odds, como que pessoas com objetivos diferentes, como o exemplo que ele deu, quem quer ganhar massa magra, hipertrofiar, ganhar músculo, e quem quer emagrecer, por exemplo, como fazer, já aqui, num dia, o odd, né, que é o workout of the day, o treino do dia, é o mesmo para todo mundo. Antes de eu começar a responder aqui, eu queria que vocês, eu vou recomendar dois vídeos meus, porque tá relacionado a esse assunto. O primeiro é como respeitar a individualidade biológica no treino de crossfit, que tá aqui na descrição. E o segundo é o que é condicionamento físico, que é o objetivo principal do crossfit. Vocês vão lá, pra entender primeiro isso, ou então assiste depois desse vídeo aqui, tá aqui o link na descrição, que vai complementar a resposta desse vídeo aqui. Então, já aqui, o objetivo principal do crossfit, do treino de crossfit, é o condicionamento físico amplo, geral e inclusivo, é contemplar as 10 qualidades físicas do corpo humano, que eu disse lá naquele vídeo, que você vai assistir depois, o treino vai ser montado prioritariamente pra obedecer isso, pra você contemplar as 10 qualidades físicas, trabalhar as 3 dias metabólicas. Mas aí, eu, Navarro, eu quero ganhar massa, não quero emagrecer, né, como é que eu vou fazer? Já o meu amigo William Júnior, por exemplo, eu acho que não é o caso dele, mas eu vou supor aqui que ele quer emagrecer, ao contrário de mim. Como é que a gente vai fazer? Eu vou dar aqui alguns pontos que você pode utilizar pra isso. Primeiro, você vai priorizar o que vai te ajudar no seu objetivo. Nem todo dia, por exemplo, se eu quero me hipertrofiar, eu tenho que focar, não posso perder, eu tenho que focar, me dedicar principalmente, os exercícios com carga, que vão fazer eu ganhar força, e consequentemente gerar hipertrofia. E pra quem quer emagrecer, vai focar na intensidade, nos treinos mais metabólicos, aquilo que vai acelerar o submetabolismo, os treinos de alta intensidade, etc e tal. Só que a gente tem que ter um pouco de cuidado nisso, né, em focar. Porque a intenção do crossfit, a especialidade do crossfit é não ser específico. Então, você vai treinar, focar um pouco mais naquilo que é sua deficiência, não pra que você seja melhor naquilo em relação às outras qualidades físicas, em relação a tudo que envolve o condicionamento físico geral. Você vai focar naquilo pra que a sua deficiência se iguale às outras qualidades físicas. E aí você vai ter o seu objetivo. Se você é uma pessoa que não tem muita massa magra, que é fraca, provavelmente força vai estar abaixo das outras qualidades físicas. E você vai focar um pouco nela, não pra que você seja específico e força em levantamento de peso, mas pra que aquela qualidade física se iguale às outras qualidades físicas. É a mesma coisa pra quem vai focar no condicionamento aeróbico. Provavelmente é porque o seu condicionamento aeróbico é ruim, você tem mais força, e aí você vai melhorar o condicionamento aeróbico. No final das contas, você vai buscar o objetivo que o treinamento, que o Greg Glassman, quando montou o método de treinamento da CrossFit, pensou, que é o condicionamento físico geral. E essas outras coisas, ganhar massa e emagrecer, vão ser apenas uma consequência. Que é uma coisa interessante que eu observo nas pessoas que entram nas boxes de CrossFit. O cara entra com esse objetivo de emagrecer, por exemplo. Ah, eu quero emagrecer. Tá bom, entra aí, vamos fazer aqui um mês, dois meses. Quando tá com três meses, eu pergunto, e aí cara, qual é teu objetivo? Aí o cara vai falar, não, o objetivo agora é fazer pull-up butterfly. Meu objetivo agora é aprender a subir na corda. Ele já emagreceu, meio que sem perceber, e o objetivo dele agora é conseguir fazer mais coisas. Conseguir terminar o ódio, ficar mais condicionado, ser mais ágil, realizar mais trabalho no menor tempo possível, ter mais técnica, etc e tal. E essas outras coisas, ganhar massa, hipertrofiar, vão ser consequência. Outra coisa que é muito importante pra você atingir esse objetivo, dependendo ali do seu objetivo do momento, é a dieta. Claro, você vai falar com o seu nutricionista, que é a pessoa que é especializada, que sabe fazer isso. Vai montar uma dieta pra você ganhar uma massa magra, de acordo com a antecedência do seu treino. Ou então, uma dieta pra você perder gordura, emagrecer, perder gordura. E aí sim, vai ser muito mais fácil, e muito melhor, vai te ajudar muito a atingir o seu objetivo. Seja ganhar massa, seja emagrecer, ou seja, qual objetivo for. Então, é isso. Não deixe de assistir os outros dois vídeos, que vai estar aqui na descrição. Se inscreva no canal, não deixe de ativar o sininho, pra não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, ajuda o canal. E até a próxima, valeu. Ah, segue lá no Instagram. Quem sabe, né, também, se você não mandar uma pergunta, se você mandar uma pergunta que seja interessante, eu posso fazer um vídeo aqui também. ajuda a você e ajuda a mim também, a ter pauta aqui pro canal. Valeu, abraço.